Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese para justamente comentar os assuntos de maior relevância durante a semana. Isso lembrando sempre, abertura de mercado todo dia de manhã, então não tenho todos os assuntos comentados aqui, mas aconselho sempre acompanhar a abertura de mercado, dado que ali eu consigo abordar assuntos que não são tão pesados. O dia a dia ali que fazem sentido no dia, não fazem sentido no semanal. Está aqui para dar um panorama menos específico de cada coisinha, de cada detalhe. Está sempre bom comentar que o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente passa para as notícias. Está aqui embaixo na descrição, a gente tem link para quem quiser dar continuidade. Obviamente, o primeiro assunto, o Banco Central reduzindo a taxa de juros e, mais importante do que isso, unanimemente antevendo a redução em mesma magnitude, pelo menos, nas próximas reuniões, ceteres páribos, dado a continuidade do cenário atual. Ou seja, tudo mais constante. O mercado recebeu de forma que eu vejo como irracional, mas volta a reforçar. momentos em que a gente tem o refugio ali do mercado e o queda nos preços, abre espaço para melhoria de posição, aumento de posição, alocação em ativos que não tinha, talvez, no portfólio. Está eu agora com o caixa extremamente apertado, mas à medida que as coisas vão acontecendo, é possível que faça realização de ativos já maturados para justamente realocação. Especialmente no Tange ali, havia que teve um derretimento agressivo e está começando a chegar num preço ali que fica impossível ignorar. Então, a gente vai ver isso se desenvolvendo daqui para frente, especialmente se tiver uma continuidade desse tipo de tendência de não ver o óbvio que é o quê? A confirmação da inflexão do macro, onde a gente começa a ver, o ponto não é, eu vi bastante comentário lá, meio por cento não vai ajudar muito, o ponto não é o meio por cento desse momento, o ponto específico, pontual dessa reunião, o ponto é justamente quando a gente começa a olhar para a curva de para onde estamos indo como economia, esse meio por cento com o próximo já contratado, a gente começa a ver uma melhoria contínua e generalizada nas condições para melhoria econômica no país como um todo, o que deve afetar bem positivamente o mercado como um todo, mas se isso vai levar para o mercado perceber isso, um dia, dois dias, três semanas, eventualmente a realidade se impõe, então zero preocupado, vejo como algo bem positivo. Carrelão de crédito perdendo espaço no e-commerce com o avanço do PIX e carteiras digitais, apontando para o estudo, está a matéria aqui embaixo, mostra justamente a continuidade da redução de fricção nos meios de pagamento, que eu volto a reforçar, problemático para operações como a Cielo, agora me fugiu o nome do negocinho da maquininha, me fugiu o nome. Então assim, Cielo divulgou o resultado desse trimestre, o mercado não recebeu muito bem e eles responderam com a ideia de que vão contratar mais mil pessoas para ajudar no time de vendas. Não acho que esse é o ponto, mas se vocês quiserem tocar fogo em dinheiro na direção de mais contratação, be my guess, completamente o dinheiro de vocês, não acho que esse é o ponto, acho que o ponto é estrutural para o setor comum todo, como comentado nas análises. O lobby na continuidade aumentando, mas ainda aquele lobby no que tange a retirada daquela isenção ou alguma forma de equilibrar a isenção de imposto de importação para bens abaixo de 50 dólares. Agora a gente tem o CEO da Muti, que a gente tem no canal, é a M-Las3, falando que zerar imposto de importação, de importado. É um suicídio econômico que, se você parar para pensar no reflexo daquilo, acho que está sendo aqui um pouquinho, tomando uma liberdade poética aqui para exagerar um pouco a coisa, dado que é justamente a ideia é lobby, mas se você esticar o reflexo daquilo ali, você vê de fato que tem efeitos negativos para a economia brasileira, eis o porquê que eu acho que ainda tem muita coisa para falar aqui antes de ser dado como discussão e encerrada a questão da isenção de imposto de importação para bens abaixo de 50 dólares vindos do exterior. A Vice Media, que eu comentei aqui várias vezes, vocês já devem saber do que se trata, dado eu ter comentado várias vezes, foi comprada finalmente pelo fundo do George Soros por 350 milhões de dólares, o que deve garantir a sobrevivência daquele grupo que faz documentário, notícia, eles fazem o negócio de um jeito que, para mim, eu acho muito positivo, bem na lata, direto, com o correspondente no local, lá na Ucrânia, por exemplo, eles têm os caras andando junto com o exército, é animal para caramba, e aparentemente vamos ter a sobrevivência por mais algum tempo. O controle do George Soros é algo que eu vejo como muito positivo também, é bem alinhado com o mesmo tipo de visão de mundo, avaliação, então acho que é bem positivo. Passando para os ativos que não estão no portfólio, o presidente da Petrobras dizendo que está confortável com os preços atuais, a gente vai ter um podcast mais à frente ali, onde a Vera Magalhães comenta um pouco justamente essa dinâmica de, cada vez mais, o governo está enfiando a mão dentro da Petrobras e mexendo ali dentro, nesse caso aqui, especificamente para não deixar os efeitos do aumento do preço do petróleo afetarem a inflação aqui no Brasil, que volta a reforçar, foi citado aqui 300 mil vezes, tempos atrás estavam falando, ah, está vendo, o governo não vai fazer ingerência, e eu comentei em várias lives o quê? Enquanto o preço estiver baixo, não estiver afetando negativamente aqui o mercado, vejo como muito possível que não toque na Petrobras, deixe o preço subir, aí a gente vai ver, de fato, se vai ter ingerência ou não, aí a gente começa a ver isso. Outra notícia que saiu foi de assistente de deputado do PT sendo colocado ali como opção, como intenção de ser presidente de subsidiária da Petrobras e por aí vai, então assim, a outra notícia que saiu foi a de quererem contratar com salário de até 90 mil por mês, alguma coisa assim, assessores para o Board of Directors, para a diretoria, para a diretoria não, para o conselho da empresa, que pode ser a indicação, a indicação de confiança, então pode ser qualquer um, independente de qualificação, volta a reforçar, vale a pena dar uma olhada, não toque no ativo com uma vara de 10 metros. A Vivi viu precificando a ação em 21 e 21 no follow-on, que ela fez, captando ali 1,23 bi, então só para acompanhar, é um assunto que a gente viu, acompanhou lá atrás quando estava ainda planejamento, fazendo o processo de follow-on, é um processo ali que envolve um capital considerável, então vale a pena citar, passando das ativas do portfólio, a gente tem a Log, vendendo ativos para um fundo do BTG por R$ 207,4 milhões, divulgaram o resultado hoje, a gente vê o que é uma redução no tamanho da operação, com forte redução na alavancagem, justamente casado com aquela questão da reciclagem de ativos. A análise sai nesse final de semana, então não vou aqui aprofundar, porque justamente a gente tem que assistir a teleconferência, mas estou super tranquilo com a operação. A H&M, negociando com o Iguatemi, abertura de lojas de São Paulo, o que vem para reforçar o que foi dito aqui no canal, de que a H&M, que lá fora é uma loja de fast fashion, super barata e blá blá blá, aliás, eu acho que essa camiseta aqui, da H&M, lá fora é uma marca de fast fashion e blá blá blá, não sei o quê, aqui no Brasil não deve entrar com esse caráter, a gente vê, por exemplo, como exemplo a Zara, que é competidora direta, o grupo da Inditex, incluindo Zara, Pull&Bear e outras marcas da Inditex lá fora, são competidoras da H&M, e aqui no Brasil não é a mesma faixa de preço, certo? Passando aos podcasts, a gente tem Roda Viva, com a entrevista com o Arthur Lira, acho bem relevante, o presidente do Congresso deve conseguir emplacar o Minion dele, e aí Minion, eu falo brincando aqui, nada de negativo, mas assim, deve conseguir engatar o próximo presidente, ainda manter influência no que tange ali a diretoria, a presidência da Câmara dos Deputados, a Vera Magalhães comentando justamente o que eu falei, da questão ali que ia ter um podcast, da questão dos preços da Petrobras, o governo Lula reedita intervencionismo e entre aspas convence a Petrobras a não subir preços, que é justamente comentando esse evento com um pouco mais de informação do interior ali das discussões entre governo e Petrobras, o Prats lá que é presidente da Petrobras, The Daily do New York Times falando com outra voz, com outro ponto de vista sobre a Georgia Meloni, a gente teve aqui, se não me engano, no final da semana passada, na semana passada, um podcast falando, dando um pouco mais de informação sobre quem é a Georgia Meloni, a primeira ministra da Itália, e aqui ele justamente comentando para dar mais ponto de vista, para armar a gente com mais informação ainda sobre esse player político que é relevante na Europa, fez uma visita na semana passada, se não me engano, à Casa Branca, então é um player político que tem relevância, o nome é Itlis Georgia Meloni Shorts A Path for the Far Right e aí justamente comentando isso, o Odd Lots da Bloomberg comentando o mercado de veículo elétrico chinês, muito, muito bom o podcast, o nome The Chinese EV Mark Makers That's Selling More Cars Than Tesla, basicamente falando ali da BYD, e aí comentando toda a questão estrutural de veículo elétrico, muito, muito, muito bom para quem quiser, o Unexplained com o segundo episódio falando sobre o fato da gente não compreender o que se passa dentro dos sistemas dos Large Language Models, dos modelos de grande capacidade que a gente tem de AI, tipo o ChatGPT, o nome aqui The Black Box in AI we trust, e aí ponto de interrogação, também bem interessante, o What's Next TVD, falando das questões que estão aí rondando a Tesla sobre práticas que eles fizeram que são questionavelmente criminosas com relação a enganar sobre range do carro, sobre a distância que o carro consegue percorrer, evitar levar o carro para consertar, não fazer recall da forma estruturada que se faz, então ganhando alguma vantagem sobre outras grandes montadoras, nome do What's Next CBD aqui, Tesla's Big Lie, desculpa, Tesla's Big Lie, é isso mesmo, é que quando botou o S ele confundiu tudo, Story of the Week, e aí aliviando aqui a questão, falando de um personagem que era uma médica, que era pró, nos Estados Unidos uma médica, super bem sucedida, que era pró, acho que era aquele remédio para malária, agora me fugiu o nome do negócio, não estou conseguindo ler aqui, mas ela era pró a um desses negócios que não fazem efeito positivo contra a Covid, e aí toda a história dela mais para relaxar e tal, é uma história interessante, o PBS News Hour, falando sobre a audiência que teve sobre objeto voador não identificado, UFO, no Congresso americano, que aparentemente ali tem bastante coisa, está começando a ficar bem sério a questão de UFO, de OVNI e possibilidade da existência de questões extraterrestres acontecendo aqui na Terra que a gente não está informado, então tem o PBS News Hour, tem mais um podcast no final aqui, o PBS News Hour com What's the Deal with UFOs, The Historical Context of Recent Whistleblowers Claims, e o último que é justamente o What's Next da Slate Technology, Congress Wants to Know Do Aliens Exist? Então falando também ainda mais aprofundadamente dessa questão da audiência no Congresso americano sobre é estranho falar, mas sobre basicamente alienígena, UFO e por aí vai, que parece que está ficando uma coisa bem séria, tem um ex-membro do Pentágono, da CIA, alguma coisa assim, que entrou ali e soltou um monte de informação que fez a galera pensar, tipo assim, talvez a gente tenha que ver isso com um pouquinho mais seriedade. E por hoje eu fico por aqui, está precisando de mim, estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e amanhã a gente deve matar amanhã mesmo todos os ativos do portfólio que já divulgaram o resultado, vários deles foram hoje e domingo mais uma cacetada de análise e aí a gente entra na derradeira semana Mad Max, a Mad Max Week, que daí vai ser até agora 20 ativos do portfólio divulgando na semana que vem, então vocês vão me ver bem maluco. Valeu galera, beijão!